Começou por correr nos cartos com o irmão gêmeo para acompanhar o pai. Gostou tanto que quando soube do desafio Girls on Track, uma competição da Federação Internacional do Automóvel para promover o automobilismo entre jovens pilotos femininas, não teve dúvidas e inscreveu-se. A surpresa foi mesmo o resultado final. Cá em Portugal, a primeira fase, não acharia nunca que iria ficar em primeiro, só que depois, quando fiquei em primeiro, já achava que a segunda era mais fácil, a terceira era mais fácil. Quando fui lá para fora, vi com cada rapariga, uma que andava no Mundial, outra no Europeu, e eu que nunca andei em cartos há dois tempos. Pronto, estava me sentindo um bocado aflita, mas depois lá correu tudo bem. Correu tão bem que cumpriu o objetivo, venceu as três provas do Girls on Track em diferentes circuitos do país. A vitória levou-a a correr em Le Mans, um circuito novo, com um modelo de kart diferente, onde mais uma vez mostrou talento, apesar de algumas dificuldades. Primeiro foi chover e andar com pneus à chuva, que primeiro eu odeio, não é odeio, não tenho prática a andar à chuva, e nunca tinha andado com pneus à chuva, então a adaptação foi um bocado difícil, mas depois, quando secou, correu tudo bem. Começaram juntos Matilde e Martim e hoje ainda continuam a treinar um com o outro, ou neste caso, um contra o outro. Andamos muito semelhantes e eu e a Matilde sempre evoluímos muito um com o outro, foi por aí que nós começámos a andar muito melhor, porque ela fazia melhor numa parte da pista, melhor do que eu e eu noutra, então assim íamos complementando um ao outro. Eu, por exemplo, sou mais agressiva, ela é mais direitinho, mas andamos os dois, é a mesma coisa. Matilde é agora patrocinada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, tendo a oportunidade de participar no Campeonato de Portugal de Karting-Kia, uma notícia que incendiou as redes sociais. Houve uma enxurrada de comentários, dos quais eu fazia parte da FEPAC, ou era familiar de alguém da FEPAC, quais eram os critérios do mérito, e que isto era toda a gente aqui, uma confusão que eu acho que é desnecessário. Estas coisas criam um dos grandes problemas a nível familiar. Não estamos habituados a isto, não sabemos o que é isto, não conhecemos ninguém da FEPAC. A única coisa que a FEPAC fez o favor foi de patrocinar a Matilde pelo mérito que ela teve. Matilde faz parte da categoria X-30, um sonho tornado realidade antes de partir para outros voos em outras modalidades.